Cara, pergunta... Achei que vocês perguntariam alguma coisa mais específica de pelotas, assim. Pô, cara, a tua passagem no Brilhante ali também tinha... O Brilhante sempre revelou bastante gente, né? Ah, o Brilhante é... O Brilhante é a minha casa, cara. Cada vez que eu... Eu me emociono cada vez que eu piso lá, porque, pô, foi uma vida ali dentro, né? Entrei com oito anos e eu saí com dezoito. Então, cara, uma formação incrível, valores, o que o esporte me ensinou ali, nenhum... Nenhum outro lugar ensinaria, então... Né? Foi... Pô, tive um mestre como o Lom, veio o Traíra treinar, o que eu aprendi assistindo aqueles caras treinarem, sabe? As amizades que eu fiz, que são pra vida toda. Então, pô, eu tive em pelotas esse ano, em janeiro, nas férias, e agora no final de semana, no Dia dos Pais. Eu fui no Brilhante, o Lom pediu pra eu conversar com os pequenos que estavam treinando ali. Então, cara, eu tive duas escolas incríveis em pelotas, o Brilhante e o Progresso, sabe? As duas me ensinaram muito, então eu sou grato e trago muita coisa pro meu dia a dia de hoje que eu aprendi nos dois lugares e eram duas filosofias totalmente diferentes, assim. Então, cara, pelotas é... a minha raiz aí e o esporte de pelotas é fantástico. Quantas... Quantas... Quantas pessoas foram formadas aí, né? Então, é incrível. Marcelo, quem tá grato é a gente, cara. Cara, obrigado. Obrigado mesmo, assim, ó. Legal tu falar que tu foi um grande... Foi um grande... Um grande atleta, um grande esportista, né? Mostra também o quanto o esporte pode nos ajudar, né? E pode melhorar a nossa vida. Tanto a nossa vida física, a nossa vida mental, né? A nossa saúde mental. E obrigado pelo teu tempo aí, pô. É muito legal, né, Tony? Tu vê a dedicação, a entrega dele com o esporte, com o futsal. Dá pra ver nas palavras que... Eu acompanho o Márcio há bastante tempo por causa do André e tudo. É legal ver que é um cara que ama o que faz. Isso é massa, né, cara? E ele dedicou um tempo pra conversar com a gente, Tony. Obrigado, cara. De coração. Obrigado mesmo. Foi o maior prazer. Cara, o esporte transformou a minha vida, entendeu? Então, pra mim, o esporte me deu tudo que eu tenho. O esporte me deu a minha formação. Eu fui um atleta bolsista. Eu sou um professor, eu tenho a minha pós-graduação por causa do esporte, entendeu? Tudo futsal que me deu. Então, eu só tenho gratidão ao futsal. Eu fiz com amor a vida inteira. Amor à bola que me levou ao futsal, ao futebol. E vou todo dia trabalhar porque amo aquilo ali, entendeu? Então, sempre que vocês quiserem falar de futsal, de esporte, hoje em insta-mata...